E aí, pessoal, preparado? Vamos ver aqui. Próxima questão, vou agora mostrar aqui para você. Olha aí a questãozinha que foi da ESA. Então, a ESA tem 5 alternativas, diferente da Escola de Especialista de Aeronáutica, que tem 4. Você tem 25% de chance de acertar na Especialista de Aeronáutica, se você chutar na ESA, você já não vai ter essa boquinha aí, tá? Você aí tem 20%, né? São 5 alternativas. Então, ali ele diz o seguinte, se f de 2x mais 1 é igual a x ao quadrado mais 2x, então f de 2 vale. Essa questãozinha costuma cair bastante e a gente precisa ter cuidado. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, que eu vou revelar aqui a questão para você. E aí, pessoal, vamos lá. Revelando aqui nosso probleminha. A alternativa correta aqui é a primeira, 5 quartos. E aí, por que 5 quartos? Vamos ver. porque chegamos a 5 quartos. Pessoal, olha só, o problema pede para você o seguinte. Tem um elemento no domínio, que é o 2x mais 1, que ele é convertido, ele é convertido por uma lei, que a gente não sabe quem é, mas nessa conversão ele chega lá, ele tem como imagem, x ao quadrado, a gente só vê letras, mas a gente precisa enxergar os números, não é isso? Então, isso aqui tudo é número. Então, esse x aqui, esse valor do domínio, flecha esse valor na imagem lá, no contradomínio, tá? Ele quer saber quem é f de 2. Bom, pessoal, olha só, é interessante a gente observar aqui ele deixou como incógnita o valor do domínio. Eu não sei quem é o valor do domínio, mas é possível saber quem é o valor de x, ó, quem é o carinha que transforma, tá? Que eu posso colocar aqui, que transforma essa expressão em 2, tá? Porque eu sabendo esse carinha, quem é ele, eu posso descobrir, tá? Quem é esse carinha aqui, que eu coloco em x para transformar toda essa expressão em 2, eu posso descobrir quem é ele e jogar nessa expressão para também descobrir, tá? Quem seria o número aqui, que é o objetivo do problema, tá bom? Então, ó, vamos substituir aqui, ó, vou colocar aqui 2x, tá? 2x mais 1 é igual a 2. Vamos saber quem é esse x que transforma essa expressão em 2, ó. Então, eu tenho aqui 2x é igual a 2 menos 1, que é 1, tá? E isso aqui vai me dar como resultado 1 meio. Então, olha só, descobri quem é o x que, jogando nessa expressão, vai me dar como resultado 2. Então, é 1 meio. Beleza, sabendo disso, eu vou descobrir, ó, quem é que o 2 flecha. Porque eu pego esse 1 meio, jogo nessa expressão e descubro quem é o nosso, a nossa imagem, que é o que o problema quer. Ele quer saber, ó, quem é f de 2. 2 flecha quem? É isso que ele quer. Então, eu vou jogar 1 meio aqui nessa expressão e a gente encontra o nosso problema. Então, sabendo que x é 1 meio, ó, 1 meio elevado a 2, tô jogando aqui, ó, na nossa imagem, mais 2 vezes 1 meio. Então, pessoal, olha só, 1 meio elevado a 2 é 1 quarto, mas, ó, posso simplificar aqui, ó, igual a 1. Então, eu posso colocar o 4 aqui, ó, e multiplico por 4 aqui pra não alterar o nosso número, né? 4 vezes 1 é 4, dividido por 4, continua sendo 1, tá? Só mudei a cara pra o denominador ficar igual aqui. Então, ó, denominadores iguais. Eu vou repetir o denominador e somar os numeradores. 1 mais 4 é igual a 5, como o problema revelou pra vocês, porque é 5 quartos. Gostaram? Se inscreva e curta aí o nosso vídeo. Fica aí que a gente tem muito mais questões. E aí, pessoal, quem vai ser a próxima questão aqui, ó, revelando a questão pra vocês? Questão da ESA também, ó. Sejam F, é só falando pra vocês o seguinte. Eu criei um banco de dados lá na Itaipu, onde eu tenho aí as questões mais atualizadas da ESA, da especialista da aeronáutica, que eu tô atualizando ainda. Mas essas questões que eu coloquei aqui da especialista da aeronáutica foram dos 2 últimos anos, tá? Inclusive a de 2020. E a da ESA aí, eu acho que eu já tô com as dos 10 últimos anos. Então, as questões da ESA eu já tenho aí as 10 últimas, incluindo também a de 2020. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá, ó. Questão da ESA. Sejam F, a função dada por F de X igual a 2X mais 4 e G, a função dada, tem a lei ali. Ele pede a função F bola G. A gente já fez essa aula sobre função composta. Tente resolver aí. Ause o vídeo, resolva, porque eu vou revelar ela agora. Então, a resposta correta aí seria a letra, vamos lá, a letra A. F de G de X é igual a 6X. Lembrando que F bola G, isso é muito importante, F bola G é igual a F, pessoal, F de G de X. É isso aqui, ó. F bola G é isso aí, F de G de X. Que F de X, vou até colocar aqui, ó. F de X é quem? É 2X mais 4. Ó, ó, 2X mais 4. Não é isso? 2X mais 4 e G de X é 3X menos 2, ó. G de X é 3X menos 2. Até aqui, tudo bem. Ele quer F de G de X, que foi o que a gente aprendeu lá na aula de função composta F de G de X. Na realidade, a gente vai pegar a função F e jogar o G de X onde tem X em F. Simples assim, pessoal. Então, ó, é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar, vou jogar aqui, ó. Vou pegar a função F. Quem é a função F? 2X mais 4, ó. A função F, tá? É 2X mais 4. A lei da função F, né? Onde tem X na função F, eu vou jogar G de X. Isso aí, pessoal. Então, ó, 2 vezes G de X, ó, mais 4. Esse é o valor de F de G de X, tá? Quem é G de X? 3X menos 2. Então, ó, 2 multiplicado por 3X menos 2 mais 4. Fazendo isso aqui agora, vou pegar o 2 e multiplicar por 3. Vou pegar o 2 e multiplicar por menos 2, tá? Então, 2 vezes 3 é 6X. 2 vezes 2 é 4 menos 4 mais 4. Então, aqui, ó, menos 4 mais 4. Então, eu posso dizer, posso afirmar que F de G de X, né? Vou até colocar aqui, ó, F bola G é igual a 6X. Ou F de G de X é igual a 6X, como diz aí a nossa alternativa A. Beleza, pessoal? Fique aí que tem mais. Vem comigo. E aí, qual é a próxima questão? Aqui, revelando pra vocês a questão da ESA também, ó. Funções bijetoras possuem função inversa porque elas são invertíveis. Mas devemos tomar cuidado que o domínio da nova função obtida, né? Gente, eu já falei isso pra vocês também lá na aula. Identifica a alternativa que apresenta a função inversa de F de X igual a X mais 3. Essa aqui tá, ó, mamão com açúcar. Resolva aí que eu já vou revelar a nossa questão, tá? Pausa o vídeo, resolva, porque eu agora estarei revelando aqui a questão pra vocês, tá? Espero que tenham feito. Ó, revelando a resposta. A resposta é a letra A também. X menos 3. A função é X mais 3. Então, olha só, pessoal. Por lógica, a gente já poderia imaginar a operação inversa. Se eu tô somando, agora eu vou subtrair, né? Nem sempre é trivial assim, mas a gente já poderia matar com esse pensamento. Se a função ali tá somando, então agora eu vou subtrair. Se eu pego o valor do domínio e somo com 3, então agora o valor do domínio vai ser subtrair por 3, né? Mas vamos lembrar o seguinte, ó. Onde tem Y, eu vou substituir por X. Então, F de X eu vou substituir por X. E X ali eu vou substituir por Y. Então, Y mais 3. Não é o Y que eu quero isolar, pessoal. Isolo o Y, passo o 3 pra lá. Então, fica Y igual a X. Ó, X, né? Ó, X menos 3. Essa é a resposta da questão. Vamos com o açúcar, como eu falei. Fica aí que tem mais. E aí, vamos lá, revelar mais uma questão. Questão aí, ó, da ESA também. Com relação às funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, podemos afirmar que... E aí, pausa o vídeo. E tente fazer. Vamos ver o que é que o resultado que você vai encontrar. E revelando aqui agora. Ó, você já pausou o vídeo. Já tentou fazer sozinho. Ou sozinha, eu acredito. Tá? Agora, eu vou revelar a questão, a alternativa correta pra você. A alternativa correta é a letra B. Se é injetora e sobrejetora, então ela é bijetora. Essa questão também, ó, era mamão com açúcar, né? A gente já viu que a função, pra ela ser sobrejetora... Olha só, pessoal. Isso aqui é muito importante a gente saber. Pra ela ser sobrejetora, tá? No contradomínio não pode sobrar elementos. Sobrejetora não sobra elementos no contradomínio. A injetora, cada elemento do domínio vai ter uma imagem diferente aqui, mas poderia sobrar elementos no contradomínio. Então, essa relação, se ela é injetora, então ela vai ser sobrejetora. Se ela é sobrejetora, então ela vai ser injetora. Não tem nada a ver, pessoal. Tem função que nem é injetora e nem é sobrejetora. Tem função que só é injetora, tem função que só é sobrejetora. E quando ela é sobrejetora e injetora, ela é bijetora, que é como a alternativa B ali nos informa, tá? Eu já abordei isso aqui com muita parcimônia, com muita calma, tranquilidade na aula sobre bijeção, injeção e sobrejeção. Se você não assistiu, fica a dica. Dá uma olhadinha lá. Então, a alternativa correta é a letra B. Fica aí que a gente tem mais uma questão. Na verdade, mais duas questões. Fica aí comigo. E aí, pessoal, quem seria a próxima questão? Revelando aqui para vocês. Olha só, a questão é da ESA. Ele diz aí, seja a função definida de FR, tal que F é igual a 2 elevado a X. Então, F de A mais 1 menos F de A é igual a... Pessoal, olha só, essa questão é muito tranquila, tá? É muito tranquila. Resolva aí, pause o vídeo e agora eu vou revelar a questão para vocês. Pause o vídeo e tento fazer primeiro, tá? Então, revelando aqui a resposta, a resposta correta seria F de A à letra C. E aí, você acertou? Se acertou, deixa aí nos comentários. Se não acertou, também deixa nos comentários onde foi que você errou. Isso é importante, tá? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui. Essa questão aqui é uma função exponencial, vocês vão ver ainda. Mas, como eu já falei para vocês, não tem problema algum eu ficar resolvendo outras funções, porque a base, a essência é a mesma. Tudo que a gente viu até agora, podemos resolver essa questão. O que mudou foi a lei da função, tá? Então, eu tenho uma lei aqui da função, ó, que é F de X igual a 2 elevado a X. E ele quer quem? Ele quer a soma de F de A mais 1 com F de A. Pessoal, ele quer saber quem é a imagem desse carinha, quem é a imagem dele e quem é a imagem desse carinha. E somar essas duas imagens. É isso que ele quer. Como é que eu descobri a imagem? Eu vou pegar o valor de X, que é A mais 1, e substituir em X aqui, ó. Então, vai ficar 2 elevado a A mais 1. Vocês vão ver aqui que tem muito mais potenciação do que função exponencial ou qualquer outra complicação. E aqui, ó, 2 elevado a A. Então, eu vou subtrair esses dois valores. Como é que eu faço isso, pessoal? Olha só. Então, vai ficar 2 elevado a A mais 1 menos 2 elevado a A. Observe aqui, ó, que eu poderia utilizar a propriedade da potenciação, que é o qual, né? A, o produto, né, de bases iguais, onde o primeiro expoente vai ser A e o segundo expoente vai ser 1. A gente tem muito mais facilidade de enxergar isso aqui, ó. Mas a volta não. E eu já trabalhei isso aí, quem viu as aulas de potenciação, para a gente enxergar também a volta, tá? Se eu digo que 2 elevado a x é vezes 2 elevado a y é 2 elevado a x mais y, tá? Então, eu estou dizendo que isso aqui também é igual a isso aqui, pessoal. Eu posso fazer isso. Temos que lembrar desses detalhes. Então, aqui vai ficar menos 2 elevado a A. Aqui eu tenho uns termos, vou colocar dois termos aqui semelhantes, então, vou colocar em evidência, que é o 2 elevado a A. Vou multiplicar aqui, ó, vai ficar 2, 2 vezes 1, 2 elevado a 1, que é 2, menos 2 elevado a A, dividido por 2 elevado a A, é igual a 1. 2 menos 1, pessoal, é 1. Então, eu tenho aqui o 2 elevado a A. Então, olha só que maravilha. 2 elevado a A. Quem é 2 elevado a A? Se você olhar para a lei da função, você vai ver que 2 elevado a A é exatamente a imagem dessa função quando x é A, tá? Então, ó, f de A... Vou até melhorar essa escrita aqui, que esse f está bem ridículo. Então, ó, f de A... Se você jogar na lei da função, não vai ser igual a 2 elevado a A? Não é isso? Deixa eu trazer um pouco mais para cá, ó. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a A. Concorda comigo? Por isso que o resultado é a letra C. Fica aí que a gente vai fazer a última questão. E aí, quem será a última questão? Vamos lá, mostrando aqui para vocês. A última questão é da ESA. Se para quaisquer valores x₁ e x₂ de um conjunto S contido no domínio, com x₁ menor que x₂, temos f de x₁ menor que f de x₂. Então, podemos afirmar que a função clássico, isso aqui eu trabalhei com vocês, mamão com açúcar também, tente resolver, pause o vídeo, faça e veja a resposta aqui. Já fizeram? Vamos lá. Revelando a alternativa correta, a alternativa seria letra C, crescente. E por que isso, pessoal? Pessoal, olha só. Poderíamos analisar no gráfico, mas eu vou analisar aqui pelo conjunto mesmo, que pode facilmente ser visualizado. Eu tenho aqui o valor do domínio, o x, e eu tenho aqui os valores do contradomínio, que são os f, as imagens, ou o contradomínio de x. Então, aqui, esses valores aqui, pessoal, são o contradomínio e aqui estaria o domínio. Esses carinhas aqui flecham esses carinhas aqui. Então, por exemplo, o x₁ vai flechar o f de x₁. O x₂ vai flechar o f de x₂. E assim, sucessivamente. É isso que ele está dizendo. Aí, ele dá uma dica ali. Ele diz, se x₁ é menor que x₂, então, esse carinha é menor que esse. O que a gente pode mensurar disso? O que a gente pode dizer sobre isso, pessoal? Isso é muito importante. Eu estou dizendo que, quando o x aumenta, o y aumenta. É isso que está acontecendo. Porque, quando o x está aumentando, vamos imaginar que fosse 2 e aqui fosse 5, aqui também aumentou. Se aqui tivesse 0, aqui seria 3, por exemplo. Estou dizendo isso. Eu coloquei valores ali para a gente visualizar melhor, não ficar tão na abstração. Então, se eu estou aumentando aqui, eu vou estar aumentando aqui também. E quando isso acontece, o que eu falei para vocês lá na aula de função crescente e decrescente? Isso aqui é uma clássica função crescente. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, dessa nova dinâmica que eu trouxe aqui na aula para vocês. Curta aí o vídeo, se inscreva no canal. E eu vou estar sempre trazendo, estou aqui atualizando o nosso banco de dados para eu trazer questões. E a gente até avaliar nos últimos 10 anos, quantas questões de determinado assunto caíram na prova da ESS, da ESS, da ESS, da ESS, da Aeronáutica, enfim, de tudo que a gente for trabalhar aqui. Beleza, pessoal? Até mais. Deixo aqui, muito obrigado. E a gente se fala. Valeu.